olha ele gente nativa eu ainda vamos dar saídinha aí passei aqui tá cedo para a marinha falta uma hora certinho pegar o que eu vou lá em cima mesmo vou lá o negócio de celular vou lá o negócio de celular mas eu tô indo agora não vou lá em casa eu tô indo agora não vou lá em casa a outra que tem agonia da passarela também gente é só eu não tá agonia tá muito grande agonia nela ai tem medo do negócio afundar deus me livre arrepreendido também não gosta da rua atravessar aqui não é complicadinho de atravessar aqui pessoal eu e a anna passamos ali na saímos do negócio lá que eu fui comprar um negócio celular dela ela tinha quebrado estraçalhado a película dela e não tinha película mais e dá medo ficar sem né aí a capinha dela também tava horrível aí comprou uma capinha transparente colocou a película aqui também na câmera para ela não quebrar né que essa menina aqui é só a graça de jesus aí aproveitar e comprei uma capinha para mim também uma capinha transparente que eu queria hoje eu achei a gente olha é um caso sério para celular falei para ela que agora tem que ficar vai rapidinho agora eu tenho que você tem que durar um ano não compro mais não vamos passar ali rapidinho na eu amo make gente a anna ficar doida ali mas vamos entrar ali um pouquinho que tem a escova polvo dela eu dei para ele uma vez toda vez eu falei que eu vim aqui buscar outra gente nunca vinha ainda bem que ela não ficou brava olha ela gente sacolinha da eu amo make vira aí tudo isso é medo do negócio já fala vai aqui e olha para mãe não tirei ela bem olha aqui vai dar um beliscão gente o que você tem que ter medo nossa tem a agonia da passarela até que vai mas já tá exagerando ai gente pelo amor deus não é medrosa e dá para ver que também tá tá pulando eu vou pegar a mariazinha agora gente tá na hora falta só alguns minutinhos mas ela tá chegando na escola você não quer provar prova filho prova lá a mãe fala que você não sai sozinho mesmo né já passou pegadice a mãe ela tava chegando tava entrando no portão eu só gritei ela você viu agora com medo dela ver que ele me trouxe para comprar calma gente cheguei em casa aquela hora que eu fui lá comprar as coisas com a ana né daí a gente foi buscar a maria daí eu chegando aqui encontrei o caio ali ele me chamou para ir lá na loja com ele eu fui e já voltei de novo e ó daí a gente foi lá né comprar as coisas que tinha acabado já e a ana sem maquiagem começa a ficar louca né gente então vocês lembram quando nós foi para a Aruna eu não sei se foi a última vez gente foi a última ou a penúltima que daí a Evely amou essa escova e eu falei Ana dá para ela que daí chega lá eu compro outra né para você mas até hoje gente não tinha ido lá comprar ainda porque fica a parte de cima lá do centro sabe aí eu nunca tinha ido mais para lá só aqui na parte de baixo aí hoje eu fui para lá e a Ana pegou aí ó peguei essa aqui polvo pagando de novo aí eu queria muito uma dessa aqui ó o Caio tem um salão uma dessa o Caio tem uma dessa aqui gente eu usei uma vez eu gostei aí eu queria uma dessa para mim porque a gente tinha muito bem o cabelo e aí eu peguei essa para mim então aí batom gente peguei essa aqui dessa cor e outro aqui que eu nem sei deixa eu ver aí gente peguei esse outro aqui também ó peraí credo parece que é a mesma cor não muda meu Deus nada a ver ó aí peguei gente esses dois batom aí isso aqui é delineador acho que a Ana vai ficar sem isso né um corretivo rímel ah esse aqui é um gloss acho que é aquele que aumenta o volume da boca base pegou dessa marca aqui agora gente queria rubi rosa mas não tinha da nossa cor lá então daí a Ana pegou essa e esse pó banana aqui que ela queria muito nunca vi isso aqui nunca a Regina na verdade veio para a Catinha eu vi ela usando mas eu nunca nem prestei muita atenção sabe só lembra assim que eu vi o potinho parece que ele é branco olha solto diferente então foi isso gente foi dez coisas só uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez e é isso deu cem reais né porque lá gente é tudo dez que legal ó que nem a Ana falou lá tem coisas que compensam ser dez reais e tem coisas que não é assim que eles ganham né as coisas que não compensam e as pessoas pegam lá então é isso aí galerinha as coisas aqui é que ela já tinha que ela pegou ali para comparar comparar que esse delineado ela queria daquilo lá na verdade mas não tinha lá ela pegou esse aqui mesmo já testei um batomzinho aqui gente que no vídeo fica cor diferente mas tá bom né e a Ana está ali testando é muito bom essa escova você gostou dessa escova lindinha que delícia ué mas você comprou a polvo para você a gente caiu uma unha e foi abrir o portão ai arranquei da outra para ficar igual para ver se depois eu acho uma outra para coloquei mas dessa vez ficou mais forte gente a estratégia que eu usei mas é que aqui eu fiz um negócio lá no portão mesmo vocês não tem nem noção meu Deus o que que você fez aí meu Deus ela e o Matheus onde gente mexendo com as coisas aí deixou a esponja daquela cor ele estava brincando de pintar o rosto ai ai gente estou ansiosa para o cabelo amanhã ai meu Deus vai ser nesse vídeo aqui ainda hein que eu acho que vai ter o resultado do cabelo no dia seguinte pessoal deixa eu fechar aqui um pouquinho coloquei minha máquina ali para amarro agora é cedinho ainda ai vou tomar um café aqui fazer um arroz com frango para ficar aqui para o almoço gente porque agora de manhã eu vou lá fazer meu cabelo vai ser agora de manhã e deixar o almoço ajeitadinho já né então bora nos acompanhar gente bora ver esse resultado meu Deus do céu vamos ver como vai ficar a gente sabe que vem os cuidados especiais depois né mas a gente tem lombrigas né gente meu Deus do céu então eu acho que vou picar o frango primeiro vou colocar ele ali para ir fazendo para depois eu colocar o arroz sabe enquanto ele faz ali eu tomo um café acho que vou fazer uma tapioca para mim e agilizar aqui né antes que o Caio manda mensagem vamos e eu não fiz nada ainda olha que bonito tá meu tempero gente eu tirei a pele desossei né a coxa sobre coxa aí piquei mais pequenininha assim olha que eu temperando bem temperadinho eu deixo refogar aqui um pouquinho e olha eu vou colocar uns legumes também depois gente eu piquei aqui inhame aí tem o restinho daqueles negocinhos que é abóbora, cenoura, vagem aí eu vou ponhar aqui depois quando eu colocar o arroz né para cozinhar daí vou pôr uma água para esquentar também agora para daqui a pouco já colocar o arroz e a água aqui só uma refogadinha mesmo porque o frango ele fica pronto mais rápido né ainda mais picadinho pequenininho assim decidi colocar aqui também uns pedacinhos de bacon calabresa isso aqui vai ficar muito bom gente porque o arroz com frango ele é gostoso assim um pouquinho depois sabe que você faz não assim comer na hora na hora então como eu estou fazendo um pouco antes e vai dar tempo de dar uma descansadinha nossa vai ficar muito bom vai ficar melhor ainda porque já fica sabe e já tem a água esquentando aqui ó falei para vocês que o meu café da manhã ia ser uma tapioca né mas aí eu abri a geladeira e vi esse abacate aqui vocês sabem que eu amo abacate aí eu falei ah meu filho é você mesmo que vai ser meu café aí eu amassei ele aqui bem amassadinho que eu gosto assim ó ou eu gosto do vitamina ou eu gosto bem amassadinho assim ó e coloquei um pouquinho de açúcar e vai ser isso olha que delícia perdão quem não gosta né eu amo eu gosto bem amassadinho tá bom eu gosto bem amassadinho eu gosto bem amassadinho eu gosto bem amassadinho É, minha gente. Vamos ver como eu sairei daqui hoje. Não sairei daqui até que eu seja mudado pelo cara. Vamos fazendo... é parjor? É parjor, parjor, do hino. Nossa, mas esses branquinhos é filho da mãe, né? Já começando a mostrar de novo, Caio, você acredita? É, por isso que eu quero que pegue as mechas daqui assim, ó. Daí quero ver eles aparecerem. Eles vão ser confundidos em nome de Jesus. Ai, gente, que céu. Carregadorzinho. Maria Chiquinha. Olha o trabalhador ali, o profissional da área, que vai mexer aqui. Ai, gente, glória a Deus que eu tô aqui. Quando eu tava em Ararona lá, eu tinha vontade de mexer no cabelo, mas ficava meio assim, sabe? Olha isso, Caio vinha esse. Ele não caía, eu nunca vinha. Aperta pertinho. Só deu a doida aqui, quero fazer. E aí? 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 Vamos matar quem está nos matando Olha, cadê a feijoada? Está lá embaixo? Embaixo, olha Que delícia, eu amei O ovinho aqui até Nossa Soquinho, por favor Carinha da pizzaria, viu? E? O carinha que está na pizzaria que ele ia falando do azeite Nossa, que doce Pessoal, agora já são 5 horas, mentira, 4h30 Chegamos aqui Nossa, não estou vendo nada A Tícia está aqui Gente, o cabelo da Tícia deu trabalho Deu, né? Eu não sei o que aconteceu com esse cabelo Mas ele deu trabalho para clarear E eu fiz o que eu pude, tá? Ela está loira Mas não branca ainda como a gente queria Mas não está mais morena e iluminada Ai, consegui Tem como virar, né? Estou gravando Olha, gente Cabelo da Tícia Nossa, estou cego aqui Acho que dá para ver nada Não dá nem para ver É Os baby hairs Você vai assim no casamento? Bonito Gostei E é esse, gente O cabelo da dona Tiziane Eu não gravei muito Porque foi muito apreensivo Hoje lá E ainda eu ficava fazendo dois cabelos Ele pegou dois Porque é pequeno, né? Dois cabelos poucos Mas esse cabelinho meu hoje, gente Deu trabalhinho, viu? A gente achou que ia clarear bem mais, né? Por já ter feito outras vezes Mas Está maravilhoso já, gente Está bom Agora eu vou falar para vocês Vou sossegar um bom tempo, assim Recuperar bem esse cabelo Porque a gente sabe, né? Quem é loira aí sabe A gente sai do salão Linda, maravilhosa, perfeita Depois no dia a dia é difícil Então agora cuidar muito E depois Daqui um bom tempo Mexer de novo Mas por enquanto é isso E o Caio falou, gente Que essa semana ainda Quer dar uma mexidinha Não sei o que Olha, ele estava querendo esfumar Sabe? Porque marcou assim Um pouquinho a raiz Em alguns lugarzinhos E ele estava querendo esfumar Mas eu não queria esfumar, sabe? Não sei Por mim pode deixar assim mesmo Mas ele disse que essa semana Ainda quer dar uma Mexidinha Uma tonalizada de novo Não sei Mas eu amei, gente Amei, ó Gostei muito Muito, 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 muito Gostei muito E é isso aí, né? Tem que agitar esse vídeo Para vocês verem Hoje ainda Mas ficou maravilhoso, gente Eu amei Mas diz ele Que ia dar uma mexida ainda Na semana que vem Né, meu amor? Né? Olha de dentada Banguela de mamãe Ela não vai mexer Banguela Tá nascendo Outro dentinho aqui, ó Não vai mexer Banguela Não vai mexer Banguela Só com os dos Banguelos lá de trás Né, meu amor Ele ia postar lá no Instagram, gente? Aí ele nem postou Falando que Ele quer mexer primeiro de novo Não, só vou deixar Vamos ver Tá nascendo Só vou deixar assim mesmo Tá nascendo esse É, amor Tá nascendo, né? Vamos aqui, né? Em outro ângulo Aqui no quarto Para vocês verem melhor também, gente Nossa Amei, amei demais Demais, demais mesmo Ai, gente Tô apaixonada Ai, o cabelo da gente Não podia sempre ficar assim, né? Sempre assim, pessoal Ai Tô Imensamente Apaixonada Me falem aí O que vocês achou Eu amei Como é que dizem hoje em dia Eu asmei Eu não amei Eu asmei Demais, demais, demais E é isso, pessoal Vou ficando por aqui, então Para vocês verem esse vídeo já Tá bom? E assim, gente Eu tô vindo num processo, né? De tirar o preto azulado E não é fácil O Caio hoje ficou um pouco Assim, brabo Estressado lá Porque ele achou assim Que ia ficar ainda mais branquinho, gente Mas eu já achei tão clarinho Porque ele falou assim Que queria mais claro ainda Mas assim, gente Vindo de um preto É difícil, né? É difícil E essa é a terceira vez Que eu tô tentando tirar o preto Vocês lembram da primeira vez Que deu assim Uma... Ficou um chocolate bem escuro Uma leve, leve, leve Super leve clareadinha Da vez passada Ficou um pouquinho melhor Um moreno iluminado Mais aparente Agora, gente Já nem é moreno iluminado mais, né? Já é um loiro aqui já Então, ó Tá maravilhoso É processo, né? É processo Mas agora Dessa vez, gente Eu vou cuidar muito desse cabelo Para depois pensar Em fazer alguma coisa de novo Senão ele não aguenta, não Que nem minha amiga Cris Comentou aí Que o cabelo fica um chicletinho Tem que cuidar muito E é verdade, amiga A gente vai e pinta Não se conforma, né? E depois quer voltar E dá nisso Tem que cuidar muito Para depois pensar de novo Em alguma coisa Então, e a terceira vez, né? Que eu fiz Para tirar o preto azulado dele Então, assim É um processo longo Não é fácil, né? Mas, assim Já amei demais Meu Deus do céu Amei, amei, amei Agora é só cuidar no dia a dia E tudo, né? Que vai ficando bom Então, é isso, pessoal Vou ficando por aqui, tá? Espero muito, muito De todo o coração Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Muito obrigada Pela companhia de sempre Que Deus abençoe sempre vocês, tá bom? Então, deixa o seu like Se inscreva Um beijo Deus te abençoe Tchau, tchau E até o próximo vídeo Se Deus quiser Mas, se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voltora Derramou seu sangue e carmesim Por você e também por mim Tchau, tchau